Se você só aceita lutar as batalhas que você vai ganhar, então é melhor nem sair da cama. O segredo é não absorver olhares maldosos, indiretas, desnecessárias e fofocas. A receita é ignorar, sorrir e entender que pra certas pessoas você só valerá quando você for conveniente. E não é egoísmo seu sair da vida de alguém depois de falar mil vezes que as atitudes desse alguém te machucam. Ame sempre, mas não aceite relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que você tem a missão de salvar o outro. Ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo recusou a alegria de ser pleno. Você não é o que te acontece sem aquilo que você escolhe se tornar. As pessoas te tratam de acordo com o que você tolera. Não olhe pra trás, não é pra lá que você vai. Ninguém quer ouvir isso, mas às vezes a pessoa que você mais quer é a pessoa que você ficará melhor sem. Ninguém quer ouvir isso.